Este homem, um homem que com seus 92 anos de idade conserva uma lucidez invejável que passou por várias fases, do silêncio de 35 anos, das investigações, das percepções e continua firme. No limiar do terceiro milênio que estamos, sentimos uma necessidade premente de aprender conselhos mais evoluídos. E quem pode nos passar essas informações importantíssimas e que foi preservado até hoje chama-se Dino Cráspera, já que a nossa tecnologia, a nossa ciência, não está sendo suficiente para nos ensinar a viver melhor. Mas o comandante da nave de Ganymede, com quem o ilustre Dino Cráspera, manteve um contato, pode nos ensinar. É com este homem que nós vamos falar hoje. Dino Cráspera, como ocorreu tudo isso? Como sempre, na qualidade de funcionário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, exercendo o cargo de inspetor, todos os anos a Caixa designava uma zona para o inspetor trabalhar, ou a Paulista, ou a Central do Brasil. Em 1952, fui designado para a zona da Sorocabana. Então, todos os anos, todos os meses, eu ia para o meu trabalho e no fim de cada mês voltava a São Paulo para prestar contas do meu trabalho na zona. Acredito que os extraterrestres me observaram durante todo o tempo. Pois, no fim do mês de novembro de 1952, eu vinha de volta a São Paulo, em companhia de um vendedor comercial, que me parece que o nome era Francisco Rodrigues. Ele, eu o conheci antes, num jantar, e ele pediu que eu fosse para São Paulo, se pudesse, se ele pudesse vir em minha companhia. Paramos numa cidade chamada Angatuba. Lá, em Angatuba, entramos num bar para tomar um café. Lá no bar, se encontrava um menino de 13 anos de idade, todo desesperado, nervoso, porquanto ele residia na cidade de Sorocaba, mas não tinha como e nem de que maneira voltar, porque naquela época não havia condução, maiormente, naquela cidade. Com pena, penalizado pela aflição do menino, eu propus a ele, se você quiser, nós colocamos você num jipe, você vai conosco e lá na encruzilhada de Sorocaba, nós deixamos você. Lá, há mais movimento, pode ser que você arranje uma carona, ou então são apenas 6 quilômetros e você vai a pé para cá. Entramos os três no jipe e saímos de Angatuba. Alguns quilômetros após, numa subida, no alto de uma ladeira, nós olhamos uma baixada, uma varga, uma baixada muito grande e umas luzes se mexendo lá no meio do maço. Ficamos espantados, descemos do jipe para observar as luzes. Essas luzes eram mais ou menos redondas e elas se moviam. Porém, elas não refletiam, não tinham reflexo. Ora, em 1952, a gente tinha medo e pensamos que aquilo devia ser a alma do outro mundo, assombração, ficamos apavorados na estrada, olhando, sem cessar aquele movimento, com receio de que eram aquelas luzes viessem para o nosso lado. Estamos imibidos, quando distante do abismo nos encontrávamos mais ou menos uns 12 ou 15 metros de distância do abismo, e de repente, desse abismo, sai um disco voador. Quando demos com o disco, eles já estavam um tanto fora do nível do terreno. Ele silencioso, inteiramente iluminado, uma luz que não refletia na gente, esse objeto foi subindo, subindo, passou por cima da nossa cabeça, parou lá no alto do moro. Nós ficamos perplexos, perdemos a fala, ficamos mudos, estáticos, porque jamais vimos um objeto daquela forma, ficamos olhando para ele, não sei por quanto tempo, posso asseverar, porque depois de um certo tempo, ele desapareceu. Desapareceu? Desapareceu, sumiu. O objeto sumiu. Eu comentei com o meu, com esse Francisco, com esse vendedor comercial, isso aqui não é coisa da terra, nesse mundo não há coisa igual a essa, isso aqui não é da terra, é de outro mundo, só pode ser. E daí entramos novamente no jipe, descemos o aclive, andamos os quilômetros. Quando entramos em uma reta, a uns 50 metros de distância, o disco cobria a estrada de ponta a ponta, de lado a lado. Então parados, ficamos vendo, apreciando, pudemos constatar que ele media, seguramente, uns 20 metros de diâmetro, por uma altura de 4 metros, também a gente percebia que ele estava por dentro iluminado. E ali parados, naquela noite escura, quando, daí a uns minutos, nós percebemos que vinha alguém na estrada, que havia uma pessoa andando na estrada, era um tripulante da nave que veio em nossa direção. Ele vestiu de preto alto, e ele chegou até nós em português claro e positivo, disse-nos, irmãos, não tenham receio, não é preciso ter medo nenhum, porque nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. E repetiu, não tenham medo nenhum, porque nós estamos aqui para ajudá-los, e também em estudos. Nós sabemos que vocês vão para São Paulo, vocês podem ir, que graças a Deus, nada deles vai acontecer. Senhor, nessa hora, quem deu graças a Deus, eu e que dei, com fervor, como jamais na minha vida, com fervor, agradecendo a vossa misericórdia, e que poderíamos seguir viagem, sem qualquer tropeço. Passando através, bem cruzilhada, em Sorocaba, deixamos o menino, e continuamos a viagem para São Paulo. Chegado em São Paulo, o nosso amigo Francisco, foi para a casa dele, que a senhora estava, com pouco tempo para nascer um bebê, e eu fui para a minha casa, no dia seguinte, compareci à caixa, para dar conta do meu recado. Acontece que eu, como inspetor, tinha que trabalhar o ano inteiro na zona, então saí de São Paulo, dia 4 de dezembro, de 1952. Cheguei, no mesmo lugar, à tardinha, no mesmo lugar, à noitinha, em que o disco havia atravessado a estrada. Ali eu parei, e fiquei. Ali passei uma noite. No dia seguinte, à tarde, mais ou menos, quase que à noitinha, um disco, passou por cima da nossa cabeça, e desceu, numa mata próxima. Eu, comigo, disse, alguma coisa vai acontecer, não é possível, algum fato vai suceder. E ali fiquei. De repente, vi que um ser veio, um senhor veio até mim. Ele era alto, mais ou menos, de 1,80m, cabelos pretos, e todo vestido de uma roupa inteiramente colada no corpo, veio até mim, me cumprimentou na beira da estrada, e disse, venho convidá-lo para que você conhecera a minha nave. Ele te convidou para conhecer a nave? Me convidou para conhecer a nave. Que bacana! Intimamente, eu pensei comigo, se eles tivessem que me fazia algum mal, já teriam feito. Então, resolvi, aceitei o convite, e acompanhei o comandante da nave até a nave. Havia uma espécie de uma escada, mas eu fui subindo, mas tive a impressão que eu era mais chupado do que propriamente os passos que eu dava na escada. Entrei numa sala redonda, toda iluminada, mas não havia sinal de nenhum aparelho elétrico, não havia sinal nenhum. mas era toda iluminada. Tanto o solo quanto as paredes eram lisas, completamente lisas, sem sinal de porta, sem sinal nenhum de janela, de nada, completamente tudo lisinho. E começamos a conversar com o comandante. E estava só ele, Sr. Timor? Ele só. Só ele. ele começou a falar lamentando, lamentando, dizendo que os componentes da corte celestial já estavam praticamente quase saturados da maneira pela qual o homem vivia na Terra. Porque Deus deu ao homem meios, meios para que ele se beneficiasse e esses meios ele usa para o mal. que a nossa sociedade descambou, que não tem, não há maneira de aromar, porque a avidez do homem, a sua ambição de si pelo poder modificou tudo. Quando seria necessário que houvesse na Terra o entendimento, o amor. Depois de muito comentar, ele começou a me explicar de como a nave se movia sem uso de combustível. Eu fui facilmente entendi, porque ele disse que nós aqui na Terra vivíamos dentro de uma pressão atmosférica da ordem de um quilo e 33 gramas por centímetro quadrado. E que uma simples folha de caderno suportava o peso de cerca de 500 quilos, que nenhum homem carrega 500 quilos, a não ser que os 500 quilos estivessem boiando, então o homem podia empurrar, mas carregar jamais. Explicou que eles criavam uma diferença de potencial, uma diferença de pressão, então a própria atmosfera era que movimentava. Tanto é que o disco só anda para frente, para trás e para os lados. Isso por causa da diferença de potencial? É a diferença de potencial, de força, que a própria atmosfera empurrava e que por isso que os nossos discos não fazem curva como os nossos aviões aqui da Terra habitualmente fazem. E comentando, estou comentando, explicando mais uma vez para que eu entendesse bem. Depois, ainda gentilmente me falou, eu peço desculpa a você de não levá-lo para ver o interior da nave porquanto eu a sua roupa não oferece a devida proteção. Então o senhor ficou na antessala, não penetrou toda a nave? Não, só fiquei numa sala redonda, uma espécie de sala preparada, a própria. E era grande a nave? a sala devia ter mais ou menos acredito uns quartos, uns quartos por quartos, mais ou menos de tamanho, uns 16, 18 metros quadrados. E que cor era? A cor era uma cor assim, mais clara do que esse tapete assim. Meia mais clara do que esse marrom? É, mais clara. Marrom mais clara. Depois, ele me acompanhou até o jipe. lá na estrada ele se despediu de mim e me disse eu vou pagar a visita que você fez na minha nave. Ah é? Ele prometeu então uma visita para o senhor? Prometeu e ia pagar a visita que eu fiz na minha nave. E pagou? Eu disse, mas como você vai pagar a visita? você não sabe sequer o meu nome? Não sabe onde eu moro? Como é que você pode pagar a visita? Ele disse para mim acho você aí embaixo facilmente. Então de minha parte eu acrescentei e se eu tiver morrido tiver falecido? Ele disse mais fácil será encontrar você. Então eles também acreditam na imortalidade do homem, né? acredito porque eu não acredito para ele. Quer dizer que o senhor me acharia mais fácil morto do que vivo? Ele confirmou mais fácil encontrado na espiritualidade do que aí na terra. Então ele se despediu de mim e voltou para a nave. E eu continuei o meu trabalho na minha zona. E a nave sortindo quando ele voltou para a nave o senhor conseguiu vê-la ir embora? Não. Eu entrei no jimpe continuei minha viagem e não vi a nave voltar para onde é que ela foi. Mas nesse dia o senhor não teve medo, né? Não, não tive porque eu achei que pelas vezes que eu tive de encontro com ele se estivessem que fazer qualquer mal eu teria feito, né? E depois é como ele disse o primeiro encontro nós somos amigos de vocês aqui estamos para ajudá-los. Ah, então ele frisou bem que a missão dele era nos ajudar. Era nos ajudar. A missão dele era nos ajudar. Então, aconteceu o seguinte, eu vim para São Paulo no mês de dezembro e todo ano muda de zona. Então, em 53 fui designado para a capital. Ah, então o senhor foi transferido para a capital? É, todo ano muda de zona, né? Aham. Eu era do Sonocabana em 52 e 53 fui designado para a capital. São Bernardo, São Caetano, aquela cidade de pé de São Paulo. Como inspetor da caixa, né? como inspetor da caixa. Então, no mês de abril de 1953 num domingo dez horas da manhã bate a campainha de casa. Bate a campainha de casa a minha esposa sai lá fora diz aí tem um senhor que está querendo falar com você. Ao que parece é um pastor protestante pela roupa que ele veste. Eu digo ai meu Deus eu estou cansado de ser treinado para outra gente e minha mulher realmente a gente até nem com medo de doutrinagem. Minha mulher disse eu vou cuidar da minha vida você atende ao homem. Quando eu saí lá fora eu descia assim ele estava era o comandante da nave o comandante da nave o mesmo comandante que eu tinha estado. E ele estava com a mesma roupa sortida? Estava vestido de como um pastor protestante né? Que cor era a roupa dele? É roupa preta brusa branca bem colada igual é normal como nós protestantes a mesma coisa outra coisa ele trazia a mesma lua que eu vi lá no disco Ah ele usava uma luva? Usava uma luva Que cor? Essa luva branca uma luva branca É transparente? Parecia porque parecia ser transparente porque era espécies toda costuradinha assim né buraquinhos e tudo mais E o senhor perguntou por que? Essa luva ele deu o seguinte que eles saem dentro do disco não há germe é completamente não há germe nenhum eles saem lá fora se eles pegam alguma coisa pode ser que eles peguem algum micróbio alguma coisa então a luva é uma espécie de de desinfetante de de A luva então é uma proteção para eles para não se contaminarem com com as coisas da terra isso mesmo então ele entrou em casa e começou a conversar começou a falar sobre que dentro ele começou a dizer o seguinte que dentro de uns 15 anos mais ou menos isso foi em 1953 aí ele disse que daí uns 15 anos daqui uns 15 anos mais ou menos virá um corpo de outro sistema que vai atravessar aqui o nosso chegar no nosso sistema solar esse corpo é enorme esse corpo virá sem dúvida nenhuma daqui a 15 anos os seus astrônomos vão detectá-lo mas não vão dar a ele a menor importância e explicou mais como todos os corpos tem luz e o senhor nós que não enxergamos inclusive a terra tem luz e como não é matéria que atrai a matéria na razão direta das massas inversa do quadrado da distância lei de Newton que há 300 anos ensina nas nossas escolas então o comandante começou a passar para o senhor uma outra ciência uma outra ciência completamente diferente da ciência atual na conversa ele disse mais que os corpos se arrependem pela luz como todos os corpos tem luz então um repede o outro eles andam lá em cima não há perigo de choque um com o outro porque um repede o outro mas que esse esse corpo seria detectado pelos nossos astrônomos e que eles não dariam a ele a menor importância um corpo a mais um corpo a menos no meio de do sistema solar e disse e disse mais que esse corpo foi na realidade descoberto por um cientista inglês e o denominou de SS 433 mas senhor Dino então quer dizer que ele já fez essas revelações nessa época do senhor na minha sala de dançar que maravilha na minha casa eu morava em São Paulo na Vila Clementino na minha sala ele fez essa revelação então acontece o seguinte e acrescentou esse corpo não é do sistema solar ele pertence a um outro sistema é outra novidade também e ele dá uma volta em volta do centro dele precisamente em 6666 anos é o número da besta? é ele falou que é o número da besta que da apocalipse que da Bíblia acusa então em cada 6666 anos ele passa aqui por perto do sistema solar e que os nossos astrônomos acompanham não andadão porém a divina providência o Pai Eterno deu a esse corpo duas missões importantíssimas quais a primeira obrigar a verticalização da Terra que hoje é um fato inconteste que a ciência conhece a segunda missão influir na mente do ser humano para que o ser humano obrigando as criaturas a a a a pautarem seus atos para o bem ou então descambarem para o mal então não vai ter meio termo a pessoa tem que se definir tem que se definir é como se fosse a separação do joio e do trigo é como se fosse uma preparação a separação do joio e do trigo e hoje esse é hoje já se sabe na época atual que os discos voadores estão aí estão assinalando essas pessoas essas pessoas porque ele continuou asseverando o seguinte a partir dessa data 1968 as pessoas que falecerem a partir dessa data até o ano 2000 cujos espíritos forem considerados culpados esses espíritos serão sugados levados para esse planeta SS 433 você vai incluir no livro que foi incluído na página 139 139 deste livro a profecia de Isaías então e também ele acabou fazendo um desenho na página 47 47 sobre a vida de um só um segundo só este desenho aqui na página 47 ele mesmo desenhou ele mesmo que desenhou para poder entender bem o que a profecia dizia então acontece o seguinte eu em 1956 estava terminando o livro no cruz alguém naturalmente eu puse o livro à venda em São Paulo em poucos volumes eu não tinha patrocinador naquele tempo não havia televisão não havia difusão afinal de contas eu puse alguns livros em consignação na livraria do Seba de São Paulo em março de 1957 mas já logo no quase no fim do mês de março chegou uma carta da academia de ciência soviética dirigida para a editora do livro Dino que é mesmo que aconteceu com aquela danada da carta a carta que veio da academia de ciência soviética foi enviada diretamente para a editora do livro eu não sabia não tive conhecimento porque naquele tempo havia um combate ferrenho ao comunismo e a delegacia de ordem política e social aprendia tudo que viesse da rússia tudo que vinha da rússia eles aprendiam então eles aprenderam essa carta aprenderam abriram a carta leram não entenderam muito mas foram na editora e perguntaram que negócio é esse de um livro que foi transcrito não sei o que papapá é editora e o livro é de autoria do senhor oswaldo oliveira pedroga que mora na rua tal no canto eles vieram na minha casa chegou o senhor oswaldo perfeitamente o senhor está detido é detido é está preso suspeito de ser comunista o senhor escreveu um livro assim 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 onde é que estão os livros eu disse é a livraria Francisco Alves no Sevo de São Paulo eles foram lá e confiscaram todos os livros e me obrigaram a comparecer no Rio de Janeiro eu tive que ir então ao Rio de Janeiro cheguei lá primeira noite chegaram e fui numa sala no dia seguinte passei para uma outra sala havia uma mesa muito grande muito chique muito bonita e ao lado sentado da mesa a mesa era presidida por um brigadeiro da aeronáutica ao lado tinha um coronel me parece que se chamava coronel Carvalho e eles começaram a me fazer perguntas de todo jeito primeira coisa como é que eles se chamam eu digo eles não tem nome como nós temos de Pedro João Felipe eles tem dentro deles um som inaudível a nós esse som eles se aproximam da pessoa pela vibração do som eles sabem se a pessoa presta presta não presta não tem necessidade de fazer perguntas o senhor Dino então quer dizer que eles não possuem nome é total coerência entre o pensar o falar e o agir ele é o que é não tem jeito de mentir não tem que coisa impressionante então eles me perguntaram sobre o mundo em que eles vieram que era de Ganymedes e Iô e tanto eles viviam em Ganymedes como em Iô ambos são satélites do planeta Júpiter como era a vida lá em matéria diferenciada matéria quinteniciada e tudo mais e comecei a contar para eles então o que o comandante me falou a respeito da organização existente lá no mesma coisa que aqui na terra escola o campo de esporte condução mesma coisa só que matéria quinteniciada onde ninguém matava ninguém ninguém roubava ninguém então eles vivem lá em sistema de fraternidade de fraternidade a lei é o que diz mesmo a nossa lei é a fraternidade a nossa lei é a fraternidade é então depois de uma hora e meia de de perguntas de respostas o tal coronel botou o dedo na minha cara e disse você é espírita não é eu digo não eu não sou espírita porque acontece que quase todos os livros que tem um assunto muito elevado além do nosso conhecimento em geral é psicografado e eles achavam que meu livro também pudesse ser psicografado então eles queriam ter certeza de que tudo o que o senhor escreveu não era psicólogo não era psicólogo daí a pouco de conversa o brigadeiro perguntou para o coronel senhor coronel o senhor tem alguma pergunta mais a fazer ele disse não eu não tenho mais então eu pensei acabou a minha entrevista né eu comecei a querer me levantar o brigadeiro perguntou para mim mas o senhor tem alguém no Rio de Janeiro que responda pelo senhor eu disse eu tenho um irmão que é general do exército eles levantaram o pescoço quase se levantaram da cadeira o senhor tem um irmão general do exército ah então nessa hora os danadistas ficaram assim no seu lugar né eu digo quem é ele quem é essa sociedade aqui é insodido é quem é ele o general fulano de tal que se encontra no ministério da guerra acontece que a minha conversa estava sendo gravada numa sala separada eu não estou sabendo passado decorrido uns minutos veio um oficial lá de dentro põe um papel na mesa do brigadeiro ele nem pega no papel ele só lê e diz já conversamos com seu irmão que o senhor é uma pessoa equilibrada ótimo chefe de família muito estudioso e o senhor não é espírita porque o senhor é irmão de D. Paulo o abade geral dos beneditinos de São Paulo daí já conversaram a me tratar com uma certa suavidade já diferentemente do que estavam da maneira com que ele me falava assim de choque então acontece que meu irmão saiu lá do ministério da guerra e veio na aeronáutica chegou lá e disse o que que há com meu irmão ele está preso preso por que não é suspeito de ser comunista ah eles disseram então seu irmão depois de tudo é que eu estava preso porque suspeito de ser comunista mas qual é a razão meu irmão perguntou é uma carta chegou da academia de ciência soviética meu irmão disse quero ver essa carta que danada de carta que complicação foi meu irmão então daí meu irmão leu a carta e daí eu fiquei sabendo a academia de ciência soviética escreveu para a editora do livro transcrevemos o seu livro contato com os discos voadores de Dino Brássaro e demos um volume a cada membro da academia de ciência soviética estudar visto o alto valor científico do livro mas que coisa escrito uma coisa tão linda tão maravilhosa que seria até orgulho para o país para o país acho que nenhum escritor do mundo recebeu um elogio da academia de ciência soviética como eu recebi e eles levando a coisa para o outro lado completamente diferente mas por que será que esse pessoal tem sempre interesse em ocultar a verdade eu sei o seguinte que então eu já ia saindo com meu irmão já fui saindo saindo com meu irmão fui saindo com meu irmão e disse o brigadeiro o general o senhor permite que eu lhe faça um pedido o meu irmão disse o que que é é que eu desejava que o seu irmão voltasse aqui daqui a uns 12 dias porque eu vou mandar buscar uns oficiais especializados no Amapá no Rio Grande do Sul que queria que eles ouvissem seu irmão novamente meu irmão perguntou você tem alguma posição de voltar aqui qualquer coisa eu disse você vem comigo eu venho aqui novamente 12 dias depois eu voltei lá eram 15 oficiais eu enfrentei os 15 por duas horas respondendo como sempre eu perguntava eles queriam eles estavam interessados em saber o que hein Sodino não é quem eram os homens que jeito que eles eram o tipo que eram como não eram porque como ele disse o tipo humano era padrão no sistema solar quase né enfim tinha mil perguntas de tudo quanto é jeito os 15 oficiais porém nenhum nenhum oficial me perguntou como é que o disco se movimentava poxa vida o pessoal meio boba era a primeira pergunta que eles deveriam fazer não é Sodino? era a primeira pergunta que eles deveriam fazer eles tiveram a memória bloqueada pelos restos terrestres né exatamente porque duas horas de pergunta e resposta e nenhum me perguntava como é que o disco era a principal coisa como é que o disco se movimenta sem combustível né lógico que era o que inventaria pra eles inventaria pra eles então daí passaram duas horas houve uma espécie de de parada um minuto de parada eu então pedi a fineza de um cigarro um oficial veio e me deu o cigarro me parece que era Unigur não me lembro o nome do cigarro eu não fumo mas peguei acendi soltei uma fumaçada pro lado esquerdo uma fumaçada pro lado direito e uma na direção do do chefão lá eu coronel o que é isso? ele me respondeu é um gás eu perguntei pra ele e qual é a tendência coronel ele falou é expandir-se coronel o senhor pode me dizer o que é a atmosfera? ele disse a atmosfera é um gás e eu perguntei então mas por que que não se expande? ele olhou pro lado esquerdo olhou pro lado direito e disse nunca pensei jamais pensei nisso ah então ele não soube responder jamais pensei nisso a nossa física ensina erradamente que o sol atrai a terra então eu queria provar que eles estavam enganados a nossa atmosfera não se evapora não vai embora porque o sol a luz do sol a luz tem peso e atrito ela repede a atmosfera terrena se não a atmosfera ia embora e a vida na terra não era possível e todas essas que eu aludi ele fez um desenho esse desenho é um novo sol que é um sol porque muita gente pensa que esse planeta conhecido como purificador engenheirador SS433 não vai absolutamente afetar nada a terra e nada porque ele pertence a um outro sistema e ele leva 6666 anos para dar uma volta em volta do seu centro esse corpo que vai modificar a terra é um corpo gigantesco maior do que o nosso sol esse corpo sem dúvida nenhuma deverá passar uma vez em frente ao nosso sol então a terra deve escurecer durante um dia um dia e pouco mais ou menos acontece que ele depois continua o seu percurso e quando ele entrar numa massa densa como a nossa ele vai mudando de cor para azulado avermelhado até se encadecer quando ele se encadecer acontece então que os corpos se reperem pela luz a mesma prova então todos os corpos do sistema solar serão afastados todos eles e todos os corpos terão novas órbitas porque serão afastados a ponto a repulsão é de tal ordem que o próprio Plutão que está no limite da nossa do nosso sistema solar que é eu acho umas 15 ou 20 vezes mais evoluído do que o homem terreno porém eles se esqueceram de Deus não pensam na bondade não jamais pensam em Deus só pensam na matéria eles serão expulsos do sistema solar e irão se arrebentar numa outra galáxia muito longe nenhum habitante de Plutão será salvo Saldino então parece que agora na virada do milênio a lei divina ela é para todos para todos os planetas aqueles que não estão de acordo com ela também sofrem as mesmas consequências que o planeta terreno não o planeta terreno vai também sofrer a consequência do afastamento né de onde ele ele se encontra hoje ele vai ser afastado até onde hoje se encontram os planetóides perto de Marte então nosso planeta vai encaminhar e ficar até esse ponto onde estão os planetóides dali é que a terra vai iniciar a transnadação em volta dos dois sóis e vai levar mais ou menos os mil e ela vai a pedrada de dias enquanto a terra de onde ela está até o ponto que estamos planetóides que também serão afastados ela deve demorar mais ou menos uma meia dúzia de dias e nesse tempo ela vai tremer como um ébrio cumprindo a profecia de Isaías então será o cataclisma porque o sol é que vai fazer a referência quer dizer o senhor dos mundos teve pena do homem introduziu apenas um fenômeno físico para que a terra mude segundo previsões do comandante após esse cataclisma eles descerão aqui na terra aos milhares então após o cataclisma que cientificamente está explicado com muita propriedade né eles os extraterrestres descerão para nos ajudar ajudar nos alimentar cuidar de nossas molestias nossas doenças enfim nos curar enfim organizar uma nova sociedade e pelo que ele mais ou menos deu a entender após o terceiro milênio quando eles descerem aqui que estiverem organizados não haverá doença na terra não haverá posse dinheiro não haverá poluição quer dizer haverá o trabalho de um por todos e todos por um one for all all for one como dizem o inglês e lá então vamos construir uma nova sociedade acredito mesmo que muita coisa vai mudar porque eles por exemplo me disseram o seguinte a mulher é um ser privilegiado por que disseram-me eles a mulher é um ser privilegiado porque o seu espírito é muito mais perfeito que o do homem muito mais perfeito eu gostei viu o comandante sabe das coisas muito mais perfeito que o do homem a mulher é que tem em si a bondade a tolerância a dedicação a suportação o amor e participa com Deus na criação então são espíritos muito mais elevados que o do homem é por isso que na profecia de Isaías diz lá que poucos homens restará então quer dizer que ao pé da letra poucos homens restará então vai ter mais mulher no terceiro milênio até acredito que elas vão mandar muito no terceiro milênio ah não mas eu não quero que vai todos os homens não senão vai ser muito triste se o espírito do homem é como dizem e fizeram outras revelações por exemplo que eles me disseram vocês vão assistir aí na terra os crimes mais horrendos os mais inimagináveis crimes vocês possam imaginar vai acontecer na terra grandes desastres mortes coletivas e assassinatos roubos assaltos sequestros tudo que é de ruim isso vai aumentar terrivelmente até o ano 2000 a ponto do homem não ter garantia de viver na terra e isso já acontece só que naquela época quando ele revelou isso não acontecia né eu nem pus isso no livro porque em 1953 ninguém matava ninguém ninguém roubava ninguém todo mundo era calmo sossegado tranquilo eu então não não dei fé não dei fé nessa predição de dizer não vai acontecer nunca né com a calma que existia antigamente naquela época e hoje você sabe que na realidade nem os bancos tem garantia exatamente e tudo isso foi previsto por eles e sobre esse um terço da humanidade será por causa desses acontecimentos desse acontecimento dessas pessoas ele existe categoricamente e três eu não sei parece que é três três quartos da humanidade três quartos vai ser recolhida vai ser recolhida vai desaparecer da terra um quarto só que vai ficar para a constituição do terceiro milênio e lá então haverá mais uma coisa as pessoas que passarem para lá vão ter compulsoriamente compulsoriamente se não vão ter mais lembrança do passado então aí realmente aquelas que ficarem aqui vão esquecer todas essas tragédias essas tristezas e montar uma nova civilização a base da fraternidade como eles né é a mesma coisa então e como eu disse aí vocês vão andar de disco voador ah que beleza ainda bem que é sua amiga do senhor né eu quero ir também eu gostaria de fazer mais algumas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador gostaria de fazê-las eu posso? pode inclusive eu anotei uma delas o comandante da nave fez alguma advertência de relevante importância de algum fato que pudesse ser pré-poderante até o ano 2000? na realidade no ano de 1953 o comandante da nave me advertiu de que uma guerra seria iniciada na terra essa guerra de consequências imprevisíveis porque nela seriam usados utilizados raios desconhecidos bem assim a bomba de hidrogênio naquela época em 1953 não existia bomba de hidrogênio a bomba de hidrogênio foi inventada muitos anos depois contudo o comandante previu haverá o uso da bomba de hidrogênio e acrescentou como a bomba de hidrogênio afeta não só a vida dos ferráquios mas afeta a vida de todos os demais planetas do sistema solar de hidrogênio o uso dessa arma deverá ser vedada pelos extraterrestres eles afirmam nós não podemos permitir temos que nos defender porque não é possível que vocês aí na terra venham nos prejudicar aqui em todo o sistema solar e acrescentou vocês vivam e deixem de viver essa guerra contudo era presumir-se que ela deveria ser iniciada no ano de 1998 contudo líderes espíritas de grande conhecimento afirmo e reafirmo que essa guerra se instalará em julho de 1997 ou seja daqui mais ou menos uma meia dúzia de meses poxa vida hein com relação ao Brasil quais as considerações o comandante da nave de grande médio fez em relação ao nosso país com relação ao nosso país o comandante revelou que o nosso país é o único que ainda venera o senhor Jesus que ainda respeita e que portanto será o país menos atingido da face da terra quando se verificar o cataclisma o país tem do lado esquerdo tem o oceano pacífico contudo tem também a condireira dos andes de quase 3 mil metros de altura que impede que o oceano invada a terra do lado direito nós temos o oceano atlântico esse oceano atlântico tem também ao seu lado uma pequena chamada serra do mar mas mais adiante você dará com a serra da mantiqueira com cerca de 1.800 metros de altura toda a orla marítima será varrida será destruída toda a orla marítima será modificada então aconselha-se que as pessoas tenham tenham procurem se prevenir porque os líderes espíritas hoje asseveram que o mar deve subir os líderes espíritas cerca de 100 metros o mar deve subir portanto não ficará na orla marítima nada tudo será destruído então então com base nesta previsão seria possível calcular mais ou menos as consequências do cataclisma principalmente nos aglomerados urbanos os aglomerados urbanos sem dúvida nenhuma foram neles que se cometeram os maiores pecados as maiores ofensas da divindade aonde reside a fortuna o poder os governos e então esses aglomerados urbanos de grande população sofrerão terrivelmente as consequências do cataclisma porque não só devido ao número de seus habitantes que é muito elevado como também as construções que de arranha-céus onde comportam como se diz até um milhaio de pessoas nesses elevados prédios então as ruas da cidade das cidades grandes serão abaladas e com isso a grande parte dos edifícios ruirão o que mais o comandante falou sobre o progresso da humanidade senhor Tino sobre o progresso da humanidade ele advertiu o seguinte o ser humano adquiriu um progresso material muito elevado muito grande muito além das suas possibilidades então ele viu-se na contingência de poder viver de poder evoluir na contingência obrigatória do uso de computadores digitadores televisão enfim microfones de toda espécie porque o seu cérebro não comporta mais não comporta mais o desenvolvimento material da terra para que ele possa viver e acrescentou a meninada de hoje a criançada que está nasceu agora tem um cérebro de duas a três vezes maior do que o atual ser humano apontando para mim e para uma criança diz está vendo essa criança o cérebro dela é duas vezes maior que o seu então as crianças que estão nascendo já estão já estão com o cérebro muito mais são muito mais inteligentes e são elas que vão no ano dois mil ajudarem com muita eficiência a formação da nova sociedade Eu gostaria também Sr. Dino que o senhor comentasse se o comandante revelou locais mais resguardados do cataclisma Referindo-se a voltando a palavra anterior que o Brasil será o país menos afetado da face da terra ele aconselha que as pessoas bem intencionadas procurem o planalto procurem o interior do país por razão pela qual eu também me mudei para Uberaba O senhor mudou para Uberaba por indicação do comandante por indicação do comandante ele me disse que no Brasil há 12 zonas privilegiadas essas zonas os espíritas como no centro do Francisco Cândido Xavier eles sabem quais são as 12 zonas mas para mim ele me disse uma zona será Uberaba Desimboc Sacramento Araxá Perópolis enfim essa zona toda circunvisinha dessa parte aqui será uma zona protegida porquanto o solo aqui tem uma irradiação que a nossa ciência não conhece a nossa ciência não conhece então essa irradiação esses raios impedem que os tornados os furacões as tempestades sejam violentas aqui se trata de uma zona de segurança uma zona onde menos vai sofrer eu gostaria também Sotino de saber se após após a incidente do cataclisma quais as providências os ETs tomarão para nos ajudar asseverou meu comandante que após o cataclisma descerão na Terra aos milhares vindo não só do sistema solar mas de outros sistemas planetários virão extraterrestres as milhares descerem aqui na Terra para nos ajudar nos socorrer enfim curar os nossos ferimentos dar-nos alimentação enfim toda a proteção necessária porquanto o cataclisma impedirá que até nós possamos possamos receber alimentos e advertiu mais seria muito interessante seria muito interessante que o cataclisma segundo as previsões se dariam em outubro de 1999 então que um pouco os três meses nessa época nós pudéssemos armazenar alimentos feijão arroz óleo assim armazenar alimentos para uns três meses que para no momento crítico termos também condições de dar auxílio ao nosso próximo porquanto nós eles vindo aos milhares daqui eles vão modificar o nosso a nossa mente a nossa vontade bem assim advertiu aqueles que passarem para o ano dois mil terão compulsoriamente as suas mentes fechadas não se lembrarão de mais nada do passado viverá uma outra é uma outra vida é aonde o lema será um por todos todos por um além do amor e da fraternidade que eles procuram pensam construir na terra em idênticas condições com o que acontece em mundos superiores sr. Dino este assunto é da maior relevância eu tenho certeza que por sincronicidade hoje nós estamos reunidos aqui e uma pessoa que com seus 92 anos foi preservado com essa saúde invejável essa lucidez maravilhosa o que o senhor teria a dizer sobre o comportamento o que mais as pessoas poderiam fazer para amenizar para atenuar o que já foi previsto pelo ilustre comandante da nave de Canimé o o ser humano o comandante não acredita que o ser humano possa se regenerar se modificar dentro de muito pouco tempo que falta para acontecer o cataclisma não haverá propriamente um tempo necessário para que as mentes humanas possam se modificar apesar 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 de que este planeta o SS 433 tem por divina bondade influir na mente do ser humano obrigando-o a definir os seus atos para o bem ou então descambar para o mal ele não acredita que haja tempo suficiente para a humanidade se modificar poucos serão aqueles que vão cumprir essa vontade do divino pai e são aqueles que passarão para o ano 2000 onde não haverá doença não haverá posse não haverá poluição enfim o resíduo será do amor e da fraternidade Soudino por todos esses depoimentos nós sabemos que o livro contato com os discos voadores de Dino Krasco ultrapassou as fronteiras do Brasil chegou na Inglaterra na Alemanha e o senhor tem concedido várias entrevistas nacionais e internacionais você poderia falar um pouco sobre elas para nós foi no ano de 1992 que compareceu na minha casa um lorde da Câmara dos Comuns esse lorde pessoal de alta influência que mantendo ligações telefônicas com a famosa ufóloga Irene Grant falou do livro que na Inglaterra era um sucesso absoluto pois haviam editado seis edições e vendido aproximadamente 20 mil volumes então significa que as pessoas que confiscaram o livro editaram esse livro na Inglaterra do que e o senhor nem recebeu direitos autorais né lógico eu nem sabia eu fiquei sabendo em 1992 quando esse lorde cheguei na minha casa trouxe o livro em inglês para conferir com o meu original e ele veio em companhia de Dona Irene Grant esteve na minha casa três dias aqui em Anubiraba me agradou pretendia até que eu fosse para a Inglaterra que eu fosse para a Inglaterra acontece que eu disse para ele eu já estou com 90 anos agora 90 anos estou quase 90 anos muito esquecido não me lembro de mais nada sou um homem doente enfim só esqueça mas isso não é verdade o senhor disse para despistá-lo sim foi o seguinte ele queria porque no meu livro tem um capítulo que se chama astro navegação nesse capítulo ensina de como se faz um disco voador mas naquela época já o comandante me avisou se alguma nação fizer um disco igual ao nosso ela vai querer dominar o mundo você fecha a boca e não conta nada porque existe uma questão dos raios católicos que não está no livro que não está no meu livro então ele veio para conseguir e queria me levar para a Inglaterra naturalmente para eu contar e como eles me disseram a nação que quiser um disco igual ao nosso vai querer dominar o mundo e nem acrescentou se você falar pouco fale pouco para brasileiro porque o povo menos ambicioso da parte da terra então o senhor se viu rigorosamente as palavras e as recomendações do comandante por isso disse que estava doente deu logo uma desculpa ele tive três dias de insistência lá em casa e passar lá quase o dia inteiro ele voltou para a Inglaterra e logo como diz o seguinte tive visita da revista Isto É famosa revista Isto É e foi através dessa revista Isto É que nós ficamos sabendo que o duque de Edimburgo o marido da rainha de Isabel havia comprado o livro para ler e possivelmente a gente então julga que se esse Lorde veio aqui porque alguma alguma coisa tem né que o Lorde da Câmara descomum não sai de lá para vir para o Beraba ah evidentemente com toda certeza estão interessadíssimo em saber mais coisas mais coisas a respeito do capítulo a sua navegação então eu então me silenciei né porque que é a a demais a a senhora não pode imaginar a quantidade de entrevistas pessoas aqui na minha casa era uma média de 150 por mês mais ou menos eu já não tinha tempo de mais nada nós começamos até a comer de marmita porque minha mulher não nem tempo de cozinhar foi aí que surgiu a ideia então do centro de pesquisa Dino Cráspero para receber tantas visitas porque estava invadindo a sua privatidade foi que um grande amigo meu Eduardo Otinho Maia me descobriu e me pôs em evidência e os ufólogos de Uberaba se cotizaram e disseram esse livro tem que ser publicado então eles se cotizaram e publicaram o livro que hoje está à venda e que foi publicado na Rússia na Inglaterra e também tivemos visitas de ufólogos famosos como o Mishael que é lá da dono da maior revista do mundo sobre ufologia da Alemanha na Alemanha e esteve aqui também me entrevistando fora e essa aí até eu gostaria de dizer ao telespectador que na oportunidade eu estava presente e como ele é um dos maiores ufólogos muito respeitado ele disse para nós da equipe do centro de pesquisa chamou-nos em particular até mesmo longe do Sr. Oswaldo Dino Crastro e disse gente cuide deste homem este homem tem um valor extraordinário e eu pude perceber no olhar dele lágrimas então eu não poderia deixar de contar isso para vocês realmente hoje neste vídeo nós estamos vivenciando um momento muito histórico continue Dino Crastro pois é tivemos o apoio por exemplo de uma famosa revista nossa que é editada em Mato Grosso a UFO que é uma revista altamente técnica sobre discos voadores devemos muito a ela porquanto em várias páginas relatou a nossa história e novamente de quando em vez ainda menciona o meu caso contando isto ou aquilo enfim tenho recebido e ainda tenho agora promessa de um famoso francês agora no mês de fevereiro comparecer na minha casa aqui no centro de pesquisa quanto aos jornais da cidade não só da cidade de Uberaba como de outras cidades aqui do estado de São Paulo enormes reportagens referentes ao meu caso realmente nisso aí eu sou testemunha porque nós temos acompanhado de perto a trajetória de Dino Sorosvaldo este grande homem e por todos estes motivos que vocês já ouviram pela lucidez deste homem encantador que eu amo muito eu até o chamo de meu pai pai espiritual pai mestre pai amigo todas as vezes que eu estou perto deste homem eu sou invadida por uma paz maravilhosa porque eu tenho a convicção de que essa lucidez dos 92 anos é oriunda da ajuda direta do comandante da nave de Ganymedes e não por acaso ele foi preservado até hoje para nos relatar todas essas fantásticas experiências e foi por este motivo e por muitos outros que o centro de pesquisa ufológica Dino Cráspedon resolveu editar o livro Dino Cráspedon quem é este homem que vocês poderão ver através do Tio Costa que é a capa do livro que é a letra da capa deste vídeo relatando mais sobre o homem humanitário que ele é sobre a sua vida sobre a sua trajetória sobre a sua esposa maravilhosa a dona Maria que está sempre ao lado porque se não fosse o amor de sua esposa Maria creio eu que ele talvez nem estivesse entre nós ela é a auto manifestação do amor de Deus que está sempre ao seu lado do amor do amor do amor do amor Obrigado.